A selva é minha casa, meu território, caçando monstros, buscando agonhas E só reclama, sempre a me culpar, desde eu sei que quem vai me ajudar O primeiro foi pro inimigo, a equipe diz malolá Eu canto o mito na modinha, deixo o inimigo na cuequinha A culpa é do jungle, sempre do jungle A culpa é do jungle, sempre do jungle Quando perdem, é fácil apontar A culpa é do jungle, sempre do jungle No campo de batalha sou o predador, com minhas garras afiadas sem timor Perdem o cinto de ulti-rescolação E ainda perdem o prime, o oponis comunal O brilho é só pro inimigo, a equipe diz malolá Eu canto o mito na modinha, deixo o inimigo na cuequinha A culpa é do jungle, sempre do jungle A culpa é do jungle, sempre do jungle Quando perdem, é fácil apontar A culpa é do jungle, sempre do jungle No campo de batalha sou o predador, com minhas garras afiadas sem timor Perdem o fito de um T-Rex colossal E ainda perdem o prime, um robô descolonal O som assombra, o terror da selva Caminho entre monstros, em cada relva Eu longo, deixo o inimigo na cuequinha Mas quando matam, ficam todos sérios Ele é mestre gracinha A culpa é do jungle, sempre do jungle 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 A selva é minha casa, é onde mando Meu canto e terço em inimigo cambaleando O time ainda chora, mas do fundo sabe Mandei o inimigo pra passe Valeu, falou nice A selva é minha casa, é onde mato Eu canto e deixo o inimigo cavaleando O time ainda chora, mas do fundo sabe Mandei o inimigo pra passe Valeu, falou nice A selva é minha casa, é onde mato Eu canto e deixo o inimigo cavaleando O time ainda chora, mas do fundo sabe Mandei o inimigo pra passe Valeu, falou nice